Fala rapaziada, acabou o jogo agora aí, Atlético-Goianiense 1, Palmeiras 1, empatezinho aí, vou começar a falar do jogo aí, na minha opinião aí, acho que a maioria aí o Palmeiras não fez um grande jogo, que eu me lembrei não teve muitas chances de gol, conseguiu abrir o placar e depois tomou empate, nessa confusão aí na área que eu não tenho de nada também, o Palmeiras tomou empate e depois não conseguiu criar muitas chances, acho que os últimos jogos aí do Palmeiras foram muito abaixo do que a gente estava acostumado, mas se você pegar aí por ser um jogo fora, um time aí que está brigando ali na parte de baixo da tabela, então um ponto nessa situação que a gente está, está ótimo, a gente depois tem jogo em casa, o Palmeiras bem que é um clássico, mas não foi um grande jogo do Palmeiras, né? É, lógico, perto do que o Palmeiras vinha apresentando, foi um jogo abaixo, o Palmeiras vinha jogando melhor, mas que é normal, o futebol é assim, nem sempre você está bem, e por ser um jogo fora de casa, eu acho que um ponto ainda ficou de bom tamanho, lógico, a gente queria a vitória, a gente fica chateado, é aquele gosto amargo, não é o que a gente queria, mas, cara, jogo fora de casa, você pega a time que está na zona de rebaixamento, que está desesperada, é um jogo perigoso, é um jogo chato, o Atlético soube marcar muito bem o Palmeiras, parou com várias faltas, faltas até que foram meio pesadas, eu achei, mas que é isso, cara, não vai ter jogo fácil, todos os times que jogam contra o líder, vai tentar morder um pouquinho aqui, morder um pouquinho ali, né? Então, é isso, cara, eu acho que a gente fica triste, porque a gente queria manter os 12 pontos, mas, cara, a vantagem de 10 pontos ainda é uma vantagem bem considerável, velho. É, e o Palmeiras também ganhou fora de casa do Atlético, do Botafogo também, então, era mais do que a gente esperava e nem esperava tudo isso, né? Ganhar do Atlético Mineiro fora de casa. Eu acho que o principal ponto é o Palmeiras não deixar de pontuar, o Palmeiras já tem uma vantagem, uma vantagem considerável, então, assim, todos os jogos tem que pontuar, tem que pontuar, lógico, em casa tem que fazer resultado, tem que ganhar os jogos, fora de casa, se não conseguir a vitória, o empate também não é ruim, né? Então, lógico, de novo, repito, não vamos fazer tempestade em copo d'água, não tem que ficar criticando nada, o time realmente não jogou bem, não foi um time que vinha jogando, né? Aquela qualidade que a gente viu contra o Curitiba, por exemplo, mas, cara, é isso, o futebol é assim, tem dias que as coisas não dão certo, e eu acho que hoje foi esse dia para o Palmeiras, mas, mesmo assim, o time continuou pontuando, que eu acho que é o momento que é o mais importante, é pontuar, não deixar de pontuar. É, e tem, ficamos a 10 pontos agora, né? 10 pontos. 4 jogos aí, né? Não, são 7 agora, né? Faltam 7 jogos ainda. Não, mas falando, a diferença de pontos, né? Sim, sim. Para você tirar essa diferença aí... Exatamente. Tudo bem que depois agora a gente tem um clássico pela frente, né? Que é difícil também, né? É difícil, né? O Rony tomou o amarelo também, não joga, né? Não joga, já tem... Não sabe o que o Abel vai fazer, o que você acha? Será que ele vai de Navarro, cara? Eu, sinceramente, eu queria o Merentiel, eu queria o Flaco, não que eu não goste do Navarro, mas eu acho que os gringos estão na frente aí. Mas é isso, é uma dor de cabeça para o Abel, uma dor de cabeça que é importante, porque o Rony, né, dentro do sistema, é um jogador que é importante, taticamente. Agora vamos ver o que o Abel vai fazer. E, cara, jogo contra o São Paulo é clássico, só que é em casa. Então, o Palmeiras tem que fazer a força valer do mandante. E, cara, continuar pontuando que é isso que é o caminho das pedras, não tem jeito. É, comenta aí o que você faria nesse jogo contra o São Paulo. Também o que você achou do jogo aí, né? Gostou do jogo, não gostou? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino. Valeu aí, tamo junto aí, né? Tamo junto, galera. Mano, ó. Calma, que tem muito jogo, ainda a vantagem é boa. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Falou, valeu.